Tá com dúvidas se empreender é realmente pra você? Ou se é apenas pra algumas pessoas especiais ou com grana? Esse vídeo vai te provar que empreender é pra quem quiser! E aí, colega do empreendedorismo! Cris Bazan, da OH Educação, aqui pra gente falar um pouco mais de técnicas pra empreender. E pode assistir na boa, que você já deve saber que aqui a gente não vende curso de nada. Já clica no like e se inscreve no canal também. Atualmente, nosso cenário nacional, o empreendedorismo, tá sendo muito bem visto como um meio de fugir da crise e buscar renovar negócios e processos. Porém, será que você tem características empreendedoras? Segundo a ONU, existem algumas características que são os ingredientes perfeitos pra se formar um empreendedor e a gente vai conhecer 10 delas. Isso não é uma sequência e pode ser que você não se reconheça em algumas dessas características e tudo bem, tá? Conhecendo o assunto, você vai poder trabalhar isso dentro de você. Primeiro, busca oportunidade e tem iniciativa. Todo empreendedor que se preze tá sempre buscando novas oportunidades de negócio, inovando em todas as áreas da sua vida, desde o negócio até a vida pessoal. A pergunta que deve ser feita pra você saber se tem essa característica é o que você tem feito pra buscar oportunidades pra melhorar o seu negócio ou a sua vida? Dois, corre riscos calculados. Correr risco é algo corriqueiro na vida de empreendedores que geralmente já não tem muito a perder. Mas esses riscos precisam ser medidos. Com um fator onde o empreendedor, mesmo perdendo, não se prejudique muito. Ele precisa calcular o risco. Você tem feito algo correndo algum tipo de risco ou tem medo e fica parado? Três, exige qualidade e eficiência. Qualidade é um tipo de item que não deveria faltar em absolutamente nada. O empreendedor de verdade não admite a frase Ah, tá bom do jeito que tá. Ele busca melhorar a cada dia e sempre buscando o máximo de eficiência pra produzir com o menor gasto possível. Será que o seu produto ou serviço tem a mesma qualidade que você gostaria de comprar? Quatro, persistente. Essa é uma característica bem interessante. Não confunda ser persistente com ser teimoso. Persistente é aquela pessoa que sabe qual é o objetivo final. E mesmo errando, ele testa alternativas novas até alcançar. E o teimoso é aquele que insiste tentando do mesmo jeito, sempre, mesmo vendo o que tá dando errado. Você é do tipo persistente ou teimoso? Cinco, comprometido. Comprometimento é muito além do que um compromisso. É tá realmente envolvido com o que tá acontecendo ali. E existe uma certa confusão nesses conceitos. O empreendedor é comprometido. Ele se envolve, participa e faz acontecer. E o compromissado, ele apenas cumpre uma tarefa. Faz isso. Ah, beleza, eu vou fazer. Esse é o compromissado. Comprometido tá envolvido. E até onde você é comprometido com o seu empreendimento? Seis, busca informações. O empreendedor precisa tá sempre atento a novas tendências, buscar informações e ser um curioso de natureza. Não pode se contentar com o famoso sempre foi assim e vai continuar assim. Ele busca saber por que é assim e o que dá pra fazer pra melhorar. Você procura tá sempre atento e informado sobre o seu mercado? Sete, estabelece metas. Antes de começar a empreender, já sabe onde quer chegar e tem um prazo pra alcançar o objetivo. E coloca metas desafiadoras pra si mesmo. A ferramenta SMART, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, é uma ferramenta muito útil e simples pra estabelecer meta de um jeito bem fácil. E você, quais são as metas que você se colocou pra esse ano? Oito, planeja e monitora. Planejamento precisa ser uma palavra de ordem pro empreendedor. Sem um planejamento é impossível buscar qualquer que seja o objetivo. E além disso, tá sempre monitorando o plano pra encontrar onde estão dificuldades e se replanejar se for preciso. Você consegue planejar seu dia pelo menos? Saber se ele foi produtivo ou improdutivo? Nove, influencia e constrói rede de contato. O empreendedor precisa ser influenciador, ter uma energia aí pra fazer pessoas quererem estar junto dele e fazer parte dos seus projetos. Precisa ter prazer em estar sempre fazendo novos contatos, novos amigos e não perde tempo ao estar ao lado de um desconhecido pra desenrolar um papo. Como você tem feito pras pessoas estarem ao seu lado e como você faz pra buscar novos contatos? Dez, independente e autoconfiante. O empreendedor, ele não espera os outros fazerem e não espera autorização. Ele vai lá e faz o que tem feito, fala menos e executa mais. Tem a convicção de que tá realmente fazendo o que é certo. E essa atitude faz as pessoas verem que tá correndo atrás do seu. E elas vão olhar pra você. Você acredita que tá no comando e sente que tá fazendo o que é certo? Essas são apenas dez características que, do meu ponto de vista, são fundamentais. E se a gente fosse falar mais sobre todas essas características, aqui a gente ia ter, sei lá, esse vídeo ia virar uma série de dez episódios. E se você quiser saber mais sobre essas características, coloca aqui no comentário. E quem sabe isso pode se tornar uma série aqui no canal. A gente pode falar disso também nas nossas lives de segunda-feira, às 20 horas de Brasília. Coloca aí no alarme do celular. Espero que você já tenha clicado no like e já esteja inscrito no canal. Confere aí nos botõezinhos aí, ó. E se não tiver, já se inscreve e ativa o sininho, pô. E a gente se fala na segunda-feira. Tchau!